Olá pessoal, vamos conferir nesse vídeo como vai ser o final emocionante da novela Gênesis Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal, ativando as notificações para nos ajudar com o nosso trabalho E que Deus te abençoe É pessoal, a novela Gênesis já está deixando muitas saudades, não é verdade? Essa super produção nos marcou com vários capítulos emocionantes fazendo muitas pessoas chorarem de emoção, sentindo a presença de Deus E no último capítulo, Lúcifer reaparece e tenta se passar por um hebreu e invadir uma festa promovida por José para o seu pai Israel Mas o anjo Miguel e Gabriel descobrem e põem o anjo do mal para correr Erit e Shared sofreram muito com a perda de seus dois filhos O casal ficou muito deprimido, mas após renunciarem aos deuses do Egito e adorarem apenas o deus de José, encontraram paz e conseguiram se reerguer Nesse último capítulo, Erit anuncia a gravidez a Shared Judá se redima por ter vendido José E a Zenate chora de felicidade ao lado do governador do Egito Abumani, que tinha ido embora, volta ao Egito e surpreende José e a Zenate com sua esposa e seus filhos A Pepe promete vitória contra Seste diante de seus aliados, Adurá e Teruel E o público verá ainda como o faraó rival agiu plantando espias contra Seste dentro de seu palácio Neferiades vai morrer no deserto O final trágico da vilã tem o seu destino cravado ao ser expulsa por Apepe Neferiades até argumenta, mas Teruel é enfático Não adianta, o Apepe teme muito a fúria dos deuses Ele não vai arriscar provocar nenhum deles tendo uma mulher amaldiçoada entre nós Afirma o seu ex-amante E por fim, Deus, na voz de Flávio Galvão, surgirá em um discurso final Haverá uma última passagem de tempo para mostrar que os hebreus se distanciaram dos ensinamentos de Deus E se tornaram escravos de faraó E foi por meio dessa fé que o meu povo me clamou E eu os enviei um libertador Concluir a Deus diante de Moisés, ainda como um egípcio Finalizando e abrindo espaço para entrar na novela Bíblia É pessoal, está aí o final da novela Gênesis Você assistiu todos os capítulos dessa superprodução? Qual foi a sua melhor experiência com essa incrível trama? Você conseguiu sentir a presença de Deus em algum momento da novela? Deixe o seu comentário aqui abaixo E se você vai assistir a novela Reis, então se inscreva aqui no nosso canal Porque aqui vamos trazer os resumos diários com exclusividade Para você saber de tudo com antecedência E também temos um grupo no WhatsApp para você não perder nenhum conteúdo do nosso canal O link para participar está na descrição desse vídeo Fiquem com Deus e até a próxima!